Que tal montarmos nosso estúdio fashion em casa com a maquininha de costura da Sunny? Com ela vamos deixar os looks super estilosos! Podemos criar estojos, bolsas e muito mais! Deixando tudo com a nossa cara! Além de super fácil de usar, ela é mega segura! Porque não usa agulhas para costurar! Preparados para essa experiência fashion com a maquininha de costura da Sunny? Sunny! Descubra o mundo brincando!